Música Comentou com as amiga que o DJ é bom demais Comentou com as amiga que o DJ é bom demais Dino DJ É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede mais É bom demais, chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Ô bitch, vou bem então Vai Pesado Vários homens bombam, 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 bombam E vários homens bombam, 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 bombam Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Mano, tá tipo bombam e as mina, bombam, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada É melhor dar espaço pra ela Copia à ponta e ser, pra lá Vai taca, 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 taca Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com M.C. João vai ter que mostrar seu talento Vai, Willi Ben, baile de favela Que a marconia, baile de favela É São Rafael, é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela vai Elisa Maria, é baile de favela Invasão, é baile de favela Nas casinhas hoje tem baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela vai Vai achando que é só playboy Solta a puta, girando o montão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar Girava o volante do golfe, sabão, agora vou virar o volante do jaguar Gira com a traca, tipo um malisco Enrola o cabo de uma badite Já tá o paco de cem burlado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Eu só quero é ser feliz É E poder me orgulhar Oba Vem pra cidade alta E vocês vão se amarrar Lalaiaíá 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 Oba Obao Obao Ooooooooooooo Sou da alta, Phir�moro Ooooooo Oooo Abalo com paz e amor Ooooooooooo Ooooooo Ôoooooo 24 如何 Quero ouvir Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Riga pra que, se é sem querer Quem é que vai? Pare e pense um pouco mais E violência aqui nunca mais Mas a funkeira não me leva a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Alalaô, alalaôê Chegar de ser violento e deixar a paz renascer Alalaô, funkeiro sangue bom Sou borel até morrer Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Esta é mais uma produção Dino DJ